Fala galerinha do Integral TV, tudo bem com vocês? Olha com quem eu tô aqui hoje, com a Isa maravilhosa e da série Aline faz os treinos de Olímpia, hoje eu vou fazer o treino de ombros, ombros né amiga? Treino de ombros, treino de ombros com a Isa, hoje eu tô avisando vocês que eu tô sem voz porque teve campeonato né, no fim de semana a gente gritou bastante pro nosso time então a minha voz não está presente hoje, mas vai rolar um treinão e eu vou fazer o treino da Isa sem cortes, o seu treino completo amiga? Treino completo Eu tô até imaginando Bora amiga? Bora, não, bora Bora fazer um treino bom? Aqueles treinos bisete, cheios de repetição, agora nessa fase aí faltando 40 dias É, um pouco mais de 4 semanas né, 40 dias pra Olímpia 5 semaninhas pra Olímpia, eu viajo daqui 3 semanas aí vou pra Nova York, Peace Corps, depois Vegas e fico lá até a Olímpia Tá chegando já Meu Deus Coraçãozinho tá como? A mil, a mil né gente, é tipo, é o sexto ano no Olímpia só que mesmo assim, cada competição é uma competição, cada preparação é uma preparação diferente então eu tô muito animada e eu não vejo a hora de estar ali na finalização, ver todo o trabalho que foi feito né então o coração já tá, já tá meio, a ansiedade já tá batendo, a dieta já tá apertando aí é a fase que você mais se motiva né, que aí você começa a ver mudanças, evolução É, ela comentou que hoje ela tá zero carbo Hoje eu tô zero carbo, mas vou tentar, não vou tentar não, vou puxar o máximo meu treino Então vamos puxar, a gente vai ter uma ajudinha extra né, vamos tomar o pré-treino né amiga? É claro Lógico né, tomar uma dosezinha do Hilger Gente, esse pré-treino aqui, se você não provou, prove Eu falo que ele é a medida certa, você não fica super acelerado com táquico cardíaco Ele é, te dá mais força, te dá mais energia, dá aquela pinicadinha de leve da metalamina aquele gostosinho né, mas nada que vai fazer você ir além Porque tem, às vezes tem, a gente fica hiperventilando, tem aquele pré-treino que passa um pouco do ponto e acaba até prejudicando o treino né Ele não, ele é na dose exata, esse daqui é de Apple Dream Ah, eu não sabia o que eu preferi É, esse aqui, o de Bumble também é muito bom, aquele que tem gostinho de chiclete Sabe o que eu gosto dele? É porque ele é um mix também, então ele não é só cafeína Ele tem cafeína, taurina, betalanina, então A higienina É, a pessoa que tem dúvida, ah o que eu vou comprar? Ele tem, ele é um mix já com a dosagem certa de tudo Então você toma já um combo pré-treino Principalmente aí nessa fase aí que a dieta tá apertada, o pessoal faz dieta de emagrecimento Tá ali, começando esse estilo de vida, a gente fica um pouco mais cansado né Então o pré-treino vai te dar uma animaçãozinha extra, uma dose extra Pra você conseguir fazer o seu treino do começo até o fim E não vai te dar aquele rebote depois que você fala Nossa, ele é, gente, é na medida certa, a prova aí depois você sim É, outra coisa também que eu uso muito, principalmente agora nessa reta final de preparação É o EAA, o EAA 9 da Integral Médica, que ele tem aminoácidos essenciais Então por que que ele entra nessa fase agora? Minha dieta tá mais restrita e ela tá mais espaçada, é normal né gente Eu tenho que ficar em déficit agora, só que tem que tomar cuidado pra não catabolizar Não perder massa muscular Então eu uso o EAA no intra-treino, então eu vou bebendo ele durante o treino E ele vai me ajudando a ter uma recuperação muscular melhor A ter, segurar mais massa muscular também pra não ter esse catabolismo E eu não usar o meu músculo durante o treino Principalmente agora, zero carbo, dieta um pouquinho mais baixa Então ele é bem essencial nessa fase, fica a dica pra vocês E o meu sabor preferido é o de limão E o legal, o interessante, ele é adoçado com estévia Então pra quem procura aí com adoçantes mais saudáveis e tudo Esse aqui é um adoçante natural Desenvolvimento no smith Eu gosto bastante da variação do desenvolvimento do smith Principalmente pra quem vai fazer sozinha Você tem uma zona de segurança, né Tá apoiadinho, tá sentadinho Se por um acaso falhar, você consegue travar a barra Do que por exemplo, você estivesse fazendo com peso livre Então é uma variação que eu gosto bastante Quando passar o Olímpia, a Caísa tiver férias entre aspas Se ela tiver ali um tempinho que não precisa fazer os seus treinos específicos Ela vai fazer um treino de perna comigo aqui no canal Combinado? Combinado Apesar de... Janeiro 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 Ah, treino de aniversário Perfeito Olha que presentão de aniversário Fazer um leg day Comenta aí se vocês querem Gente, mesmo que vocês não comentarem Vai acontecer Eu fiquei uns dias sem ver ela, né Na verdade, deu umas semanas que eu não via ela E é impressionante como nessa fase final vai mudando, né O fato que ela disse, tipo, fazendo alguns dias zero carbo O físico começa a transformar de verdade agora nessa reta final Ela já tá... Bom, essa cintura, né, meus amigos Olha, queria tanto uma cinturinha dessa Ela tem que cortar e eu não sei Cortar aqui assim, ó Eu fico com uma cinturinha A gente tava falando que a cintura da Isa é o tamanho da minha coxa, gente Vocês acreditam? Um pre-contest 59, eu acho Olha isso, 59 Só o tamanho da minha coxa Mais perto do palco ali, né Aí no off Já tá no cheiro do palco, né É, quando já... No off... Eu vou medir dessa vez, depois falo pra vocês No off... 63 Depende, 63, 64 10 Mais 10, vamos 1 Bora 2 3 Bora, Isa 4 Vamos 5 Bora 6 Bora, Isa Forte 7 Só mais 3 Vamos 1 Bora 2 Tô com você, vem A última Bora, bora, bora Lúper 5 Bora 6 Vamos, Isa 7 8 9 Outra coisa que eu preciso de fazer aula com a Isa Como não fazer careta quando você tiver com dor Eu faço Você faz? Eu faço A careta dela é assim, ó É assim Como é que é? Agora vem ver como você faz careta de verdade 7 7 6 5 7 4 3 2 3 Nossa, travou, travou Meu Deus do céu, que dor Tá rindo, né? 4 6 7 8 9 10 12 12 11 11 11 12 12 13 13 13 Treinar ombro isolado, tipo, tirar um dia pra ombro, que muitas vezes as pessoas colocam, ah, vou treinar peito, ombro e tríceps. Coloca mais de um músculo no mesmo dia. E aí você não consegue, e deixa o ombro lá por último. Então eu tenho dois dias da semana isolados pra ombro. Então são dois treinos só pra ombro? Só pra ombro, na semana. Na semana. E treinar, né? Treinar bem. Agora eu tô fazendo mais bsets e tudo, mas tem fase que eu não uso tanto bsets, tem mais descanso, que foi onde eu usei mais pra desenvolver mais ombro, mais densidade e tudo. Que tem a ver com a dieta que você tava com um pouco mais de carboidrato, né? O pessoal entender que quando o treino de força, quando ele tá alinhado com a dieta com um pouco mais de caloria, você conseguiu desenvolver. E agora que você tá com a dieta com menos caloria, com menos carboidrato, usam as técnicas de bsets, treinos mais intensos. Mas as técnicas também, por quê? Eu consegui, querendo ou não, não vou conseguir pegar a mesma carga, porque a dieta tá mais baixa. Então é conseguir fazer um treino de alta intensidade usando outras técnicas. Então os bsets, pra chegar a uma falha, o músculo chegar a uma falha, mas não dependendo só da carga. Então usar os estímulos de bsets, que aí eu falho em um, falho em outro, e aí vai fadigando mais o músculo e criando essas incrições, deixando ele petrofiar. Bora. Dois. Três. Hora que vem que vai falhar, pode acelerar. Quatro. Cinco. Mais cinco. Bora. Vamos, Isa. Um. Campeão. Bora. Dois. Vamos. Três. Duas. Tô com você. Vem. Quatro. Bora. A última lá em cima. Um. Três. Quatro. Dois. Três. Um. Três. Quatro. Dois. Três. Ai meu Deus do céu. Tem que chamar Deus pra não arrumar. Ai meu Deus. Nossa. Essa variação é nova pra mim. Eu nunca tinha feito esse. Mas é bom, né? O legal, gente, é porque assim, às vezes, não dá pra fazer esse na polia, porque uma barra pra cada braço vai ficar muito pesado. Então, o legal desse cabo é por isso, porque você consegue usar só em um lado e fazer com os dois. Então, aí, por exemplo, pra mim, eu não consigo fazer com os dois uma placa pra cada braço. É, fica muito pesado, né? É, fica muito pesado. Aí, aqui, eu consigo fazer melhor. Cinco. Vamos aí. Seis. Mais quatro. Um. Bora. Dois. Vamos. Três. A última vez. Um. Bora. Dois. 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 Agora. Cinco. Quatro. Mais três. Sem parar. Vai. Dois. Dois. Aê. Ainda aqui já faz coração. Ai, Juê. Ai, gente, a gente brinca, né? Porque eu não consigo ser uma pessoa 100% séria. Se você não tá acostumado com o meu jeito, acostume-se. Mas, eu amo treino assim. Treino de chegar até a falha, porque a falha são 20 repetições. Mas chega na 15ª, já tá falhando. É, o 20 é o número que a gente coloca. Às vezes, você pode não conseguir em 20, mas você não foi em 20 porque você não conseguiu. Isso, porque não subiu, né? Porque falhou. Então, não é tipo, ah, vou fazer 20, colocar nada de carga e, ah, faço 20 não. 20 é o número que você coloca pra você falhar ali. É uma coisa de 12. Se você faz 12, o seu músico não sabe contar. Mas, se eu fosse fazer 12 aqui, eu teria que aumentar a carga. Porque, se eu tô fazendo 20, então, pra 12, eu teria que aumentar a carga pra fazer as 12. Só que a intenção agora não é colocar muita carga. Sim, é trabalhar com a intensidade de outras variáveis. E é quantas séries? 4. Essa é a terceira. Pessoal, olha a postura da Isa executando esse exercício. Um dos principais erros na elevação lateral, seja no cabo, seja com halter, Às vezes, a gente dá um impulso, faz esse movimentinho, às vezes, com a cabeça pra frente. Quando você dá esse movimento, você tá trabalhando o trapézio. Ela tá com o corpo totalmente estabilizado e fazendo só a musculatura do ombro trabalhar. Mesma coisa no frontal. Ela mantém tensionado desde o movimento do pico aqui em cima até na fase excêntrica. Então, não adianta você fazer o movimento e depois soltar. Tem que manter estabilizado, abdômen contraído, joelhos semiflexionados, olhar para o horizonte. E o ombrinho contraindo. Bora. Vamos. É a última. Isso. Ombro, ombro. Bora. Quantas? 6. Bora. 7. Vamos, Isa. 8. Vem. 9. A última. Lá em cima. Vem. E, às vezes, quando a gente começa a ficar cansado, começa a falhar a musculatura, é normal, né? É comum você desmontar a pose, né? Desmontar toda a postura do exercício. Então, tenta concentrar, mesmo que a musculatura fale, você se manter total e estabilizado. Porque, senão, você vai trabalhar trapézio, você pode trabalhar qualquer outra parte do corpo, menos o ombro. Contrai o abdômen, fica na postura e deixa o ombro trabalhar. Não. É mentira. Ela vem com esse sorrisinho, com essa plenitude. Como que a gente briga? Não dá pra brigar? Tá leve. Ela tá conversando. Tenta. Tenta. Bora. Tenta. Dez. Tenta. Bora. Pra mim, essa aqui? Essa é a última série. Essa vai do início ao fim, sem parar. Sim. Diez. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bora. Perfeito, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Só dez, vai. Bora. Um, dois, três, quatro, sozinha. Cinco, seis, sete, oito, bora? Nove, dez mais duas, vai. Uma, aí. Nossa, nossa, nem vou refalar. Não vou refalar, ela vai falar responder. É, eu costumo falar que toda vez que eu treino com as meninas que estão classificadas para a Olimpia, dependente da categoria, seja as meninas da UEL, seja você, vou fazer o treino calcione depois também, é, o que faz, me faz entender o porquê que elas estão lá. Porque quando você é uma atleta nesse nível, né, uma atleta profissional, e uma atleta profissional classificada para o maior campeonato do mundo, são vários fatores que te fazem chegar lá. Desde a sua disciplina, né, não só, é muito além do treino, da dieta, é o mindset, é a postura, é você ir além e buscar o melhor de algo que já é bom, né, então é como se você fosse pegar um diamante que já está lapidado e tentar lapidar cada vez mais para você estar ali nos tops do mundo. Então, cada detalhe faz toda a diferença. Então, para mim, é sempre uma honra e uma aula treinar com elas, porque é você, eu consigo entender o motivo do qual te fez, te faz, tá lá, né, então é... É, e é assim, quando a gente vem... São maravilhosos! São maravilhosos! É isso, a gente vem para a academia sempre querendo dar o melhor e sair daqui, eu fiz o melhor que poderia ter feito hoje. Sim. Porque eu sei que as meninas que vão competir comigo, elas estão ali todo dia fazendo o melhor delas, a gente está falando do maior campeonato do mundo, então todo mundo está indo. Para lá, fazendo o seu melhor todos os dias, não está indo para brincar, todo mundo quer o título do Olímpia. Sem brecha para errar. Então, ninguém quer errar. É aquela repetição a mais, é aquele minutinho a mais que faz a diferença na hora que está... Estão as tops do mundo, né? O básico todo mundo faz. O básico, lá todo mundo faz. A gente tem que fazer o a mais. Gente, essa variação aqui de lateral, sentadinho unilateral, repara que... Olha como... Aqui contraindo, né? Aí já está maravilhoso esse ombro dela. Mas pesa demais, por quê? Porque não tem como você roubar no movimento, não tem como você dar tranco, você não ajuda com o outro braço. Você fica totalmente isolado. Então, esse pezinho aqui, nessa altura do campeonato, parece que está o dobro de carga, né amiga? E é bem concentradinho, ó. A tendência de querer pender para o outro lado. Bora. Vamos. Isso. Bora, Isa. Vamos. Vamos. Deu? Tá bonito, né? Eu falei para ela. Tá lindo. Ai, gente. Aprenda a receber os elogios, aceite. Olha isso, que maravilhoso. A parte final aqui, olha. A caldinha. Bem divididinha. Eu descantei. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa senhora. Ela queria que eu fizesse... Não, se eu fizer mais dez, você está tirando, né? Vem descansar a próxima, então. Eu não descansei. É 15, 15, né? Fui multada. Olha o bigodinho. Ela está parcelando as repetições, gente. Olha o bigodinho. Mais cinco. Mais uma. Mais uma. Dois. Um, dois, dois, quatro, cinco. Um, dois, dois, quatro, cinco. Descantei a mais cinco agora e foi. Está vendo? Foi sem sofrer. Um pouquinho. Não, sofreu um pouquinho só. Sem sofrer. Sem sofrer é demais, né? Sem sofrer. É isso, falou demais, amiga. E aí, olha. Aline, sem parcelar. Sem parcelar, não. Agora eu vou fazer tudo à vista. No Pix. No Pix, vai. Olha, a minha veia está aqui mesmo. Ai, quase que eu tenho que passar uma no crédito. Vai. Vai, vai, vai. Dois, dez, dez, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vinte, 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 vinte. Vai. Bora. Ai, agora que é a pela. A minha motivação é assim, ó. Quantas pessoas queriam estar aqui, ó, no meu lugar. Fimando com a Isa. Espera aí. Respira. Um. De dois. Três. Cinco. Está indo bem, vai. Um. Dois. Um. Dois. Quatro. Cinco. Sua, cito. Bora. Um. Bora. Dois. Um. Três. Bora. Um. Três. Três. Tá vendo? Foi. Foi. Quase que não foi, mas foi. Estou me sentindo, ó. Amiga, ó, ó. Não, é aqui. Nossa. Eu até veia. O pump podia ser eterno, né? Não tomar banho e ir embora. É, aí depois fria tudo. Gente, maravilhoso. Eu já conheço um pouco da metodologia de treino da Isa, então eu já vim preparada. Pra não ter descanso, pra fazer os treinos mais volumosos, né? Em termos de repetição. Mas como sempre foi maravilhoso. Treino da nossa Miss Olímpia, que está aí há 40 dias de competir. 40 dias. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora, parece que não vim de atalho. E ó, não é só porque é o treino da Miss Olímpia, que a mulherada aí de casa não só pode, como deve se inspirar, né? Porque ombros deixa o nosso físico mais harmônico, deixa você com o aspecto de cintura mais fina quando a gente treina mais ombros. Fica com o físico mais em V. Tanto o ombro quanto o costas, né, amiga? Ajuda você a ter um físico mais simétrico. Então, meninas, treinem ombros. Porque que mulher que não gosta, né? Ó, tá vendo que eu tô falando assim, ó. Eu tô falando com o ombrinho aqui, ó. Vai embora assim, né, amiga? Oi, gente, tudo bem? E aí? Mas eu quero ver todo mundo fazendo, não esquecendo de marcar a gente no Instagram. Lembrando vocês que a gente tá aqui pra fortalecer o conteúdo feminino, trazer esse conteúdo de musculação, de treinamento pra mulherada. Então, comentem, mandem esse vídeo pras amigas. Comentem aí quais os treinos vocês querem ver, com quem vocês querem ver. Que a gente tem várias atletas lindas, atletas, atletas lindas no time, trava-línguas. Então, comentem, gente, quais vocês querem ver os treinos das meninas. E, mais uma vez, gratidão, amiga. É sempre um prazer estar com você, treinar com você. E a gente meio que desmistifica essa galera e fala, ah, atleta biquíni não treina muito pesado, né? É, não, é porque... Vem aqui, vem aqui, treina, Caísa. Eu quero que vocês, eu vou desafiar vocês aí a fazerem esse treino. E depois comentar, ah, consegui, eu não consegui. Duvido você não sair com o seu ombrinho, tipo, aqui assim, ó, caindo. Moelinha, eu sei que é uma sensação, eu fiz um treino... Bom, sai de alma lavada, literalmente. Porque é o momento que você tem que, você se concentra em você. Então, você tem que chegar na academia e vir preparada, esquece tudo que tá lá fora, esquece os problemas e foca em você. Assim, é um treino que, é como a gente treinou em duas, foi um pouquinho mais longo, mas se você vai se fazendo pra academia, você consegue fazer esse treino em 40 minutos no máximo. Então, quem fala aí de desculpa de tempo, que não tem tempo pra treinar nem nada, você consegue fazer. Diminui aí a conversa durante o treino, para de mexer no celular, foca no seu treino, que eu tenho certeza que você vai ter o melhor resultado que você pode ter. Sim, e como a Isa disse, né, um treino de 40 minutos, que às vezes você tem o horário do seu almoço, ou às vezes é o horário de você treinar antes de você ir pro trabalho, sempre tem uma alternativa, pessoal. Ah, mas tem que ser um treino muito longo, um treino com mais descanso? Tem como a gente ter um treino intenso, que nem a gente explicou no começo do vídeo, só que com outras variáveis, que foi com B7, um treino mais volumoso, é aquele treino que você sente a musculatura arder, a musculatura fritar. Então dá pra você fazer em pouco tempo, ainda dá pra matar o cardio ainda na academia, fazer o cardio e fazer o cardio pós-treino. Só que nesse tempo ele faz um HIIT ali, uns 10, 15 minutinhos, já tá ótimo. É isso, gente. Quero comentários pra Isa, de boa sorte. Gente, mandem aí muito boa sorte pra mim. Acompanhe, assistam o campeonato, assistam o campeonato. Daqui 40 dias a Isa vai estar lá brilhando, representando o Brasil, representando a categoria maravilhosa. Eu tô muito feliz de estar indo mais uma vez pro Olimpia, representando o Integral Médica, representando a nossa categoria, o nosso país. E todas as meninas que sonham em um dia estar lá e se inspiram em competir, em histórias, porque atrás de toda atleta há uma história. E é isso que o nosso esporte representa. E é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar, por estar aí torcendo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque isso vai fortalecer cada vez mais e a gente traz mais conteúdo feminino pra vocês. Isso mesmo. É o nosso termômetro, né? Nosso termômetro de feedback pra saber se tá legal, se vocês querem mais conteúdo feminino, é o curtir, o comentar, o mandar pras amigas, o marcar lá no Instagram. Fiz esse treino da Aline e da Isa. Nossa, gostei. A gente tá de olho em tudo e aí a gente consegue trazer mais conteúdo pra vocês. Isso aí, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. E aí